Fala, pessoal! Chegamos aqui pra falar da loucura do Pôr Jesus de... DEZEMBRO! É isso mesmo! Já estamos no último mês do ano e nós temos uma loucura, Pôr Jesus, muito louca pra fazer. Eu termino 2021 no positivo. Eu termino 2021 no positivo. Geralmente, a gente define se um ano foi bom ou não pelo tanto de grana que entrou, se terminou um curso, se passou num concurso, se está namorando ou se casou. Mas esse ano, nós vamos terminar diferente. Nós vamos terminar agradecidos por estar vivos, isso é positivo. Nós vamos terminar por estarmos agradecidos, isso é estar vivo. E nós vamos terminar esse ano pensando se nós levamos pelo menos uma vida pra Jesus. Por isso, nós vamos avaliar o final de 2021 diferente do que avaliamos nos outros anos. Por isso, a hashtag é eu termino 2021 no positivo. E se você fizer análise e descobrir que não está no positivo, ainda dá tempo de você agradecer, ainda dá tempo de você celebrar o fato de estar vivo, e ainda dá tempo de você levar uma vida pra Jesus, porque isso tudo coloca o ano no positivo, mesmo que de grana tenha sido negativo. Então vai fazer essa loucura por Jesus agora. Deus te abençoe e vai lá!